E aí manos, tudo bom? Vocês pediram tanto que não teve jeito, tive que trazer a história do Kim Kapan aqui pro canal. Mas antes, caso seja a sua primeira vez aqui, clica aí no botão para se inscrever e já ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos à história então. Pra mim, Kim Kapan pode ser colocado no mesmo grau de importância que Terry Bogart para a SNK, porque todo mundo o conhece e sabe da sua importância para a história do game. Kim é um sul-coreano de boa aparência, alto e aparente estar na faixa dos 30 anos. Na arena, ele sempre usa seu dobok branco com detalhes azuis. O dobok ou dobok, eu não sei a pronúncia certa, é o uniforme de quem pratica essa arte. Seu cabelo castanho é mantido curto, o que faz parecer mais jovem. E apesar do seu aspecto gentil, muitos foram aqueles que já se sentiram extremamente intimidados por seu olhar penetrante e seu sorriso de confiança. Ele é um mestre na arte do Taekwondo, e também é campeão mundial da modalidade. Bem no início do seu desenvolvimento, ele se chamava Kim Raifon. Mas isso foi logo mudado porque, segundo a SNK, esse não era um nome muito viável. Que significa o mal é imperdoável. Kim faz sua primeira aparição em Fatal Fury 2, e foi convidado por Wolfgang Krauser, que era o anfitrião desse campeonato, para competir no torneio King of Fighters. E Kim, claro, aceita, já que essa era uma ótima oportunidade para conhecer novos oponentes e também adquirir mais experiência como lutador. Até que, durante o torneio, Kim se encontra com o lobo solitário, e após uma luta muito difícil, Terry saiu vencedor. Mas engana-se quem acha que o justiceiro coreano ficou mal com tal derrota. Não! Kim humildemente reconheceu a força de Terry, e disse que a batalha o inspirou tanto, que isso lhe fez querer retornar para o seu país e treinar mais e mais. Naquele momento, Kim sabia que Terry teria grandes chances de derrotar Krauser. Passado algum tempo, Kim retornou para a Coreia para aprimorar ainda mais seu treinamento, e também para pôr em prática uma ideia interessante que teve há algum tempo, um programa para recuperar presidiários através do Taekwondo. Apesar de ser uma pessoa extremamente conhecida e respeitada em seu país, Kim encontrou certa resistência das autoridades com relação a seu projeto, mas que no final das contas, dois presidiários ficaram sob sua tutela. Adivinha quem são eles? Pergunta que vale um milhão de reais! Sim, o gordão, Shang Koehan, que era temido por ser um criminoso muito violento, e o anão de garras inoxidáveis mais apelão nos jogos de luta, Choi Bongi. Mas aí, como Kim os encontrou? A história nos conta que em uma certa noite, Choi e Shang planejavam realizar mais um de seus crimes, até que decidiram que iriam atacar uma mulher que passava na rua numa quebrada coreana. Eles a atacaram, até que, de repente, Kim aparece e impede tal ato. A princípio, os dois não levaram Kim Kapo muito a sério, e até tentaram bater nele. Mas claro, Kim deu uma boa surra de Gilson nos dois. Kim resolveu inserir Shang e Choi na arte do Taekwondo como uma forma de discipliná-los e também limpar seus nomes diante de toda a sociedade. E pra falar a verdade, isso deu muito certo. Com o passar do tempo, e muito Meritia de Milombo, os dois começaram a se comportar mais. E assim, foi criado o tão clássico time coreano em The King of Fighters. Essa formação durou até o KOF 2000, quando mais um integrante aparece, já que os times na Saga Nestes eram formados por quatro lutadores, né? E esse lutador inserido foi Jun Hong, que, digamos, tem uma certa rivalidade saudável com Kim. Em KOF 2001, Mai Li, que é aluna de Kim, faz sua estreia no torneio de The King of Fighters, já que Jun estava impossibilitado de competir neste ano, pois estava machucado. Eu já contei a história da Mai Li aqui no canal, caso você queira ver, é só clicar no i aí em cima. Kim Kapo pede para Li o ajudar a ficar de olho em Shang e em Choi, pois Mai Li tem um senso muito forte para a justiça, assim como ele. E no final deste campeonato, Kim e seu time foram recebidos em sua terra natal como heróis, pois conseguiram acabar com os Nestes. E assim como na Saga Nestes, em KOF 2003, Jun Hong, orelhinhas de abana, continua no time coreano, entrando no lugar de Choi. Já em KOF 11, Kim apareceu como um membro do time Fatal Fury. Ele entrou no lugar de Chizok. Querendo ver Kim se divertir pelo menos uma vez, Shang e Choi o convence a se juntar a Terry e Duck King neste torneio, mas claro que essa foi uma desculpa esfarrapada dos dois para escapar do treinamento pesado e de toda a cobrança que recebem de seu mestre. E no final dessa equipe, eles vão comemorar no pau pau café. E acreditem se quiser, Kim fica bêbado e bem doidão. Se liga na treta, ele aconselha Terry a encontrar uma esposa, se casar e constituir uma família, pois acredita que a justiça começa em sua casa com sua família. Ele também diz para Terry se basear nele, já que Kim é casado e pai de dois filhos. Percebendo que Choi e Shang estavam bem recuperados pelo seu programa, Kim se lembra de outros dois vilões que perturbaram seu passado, Hua Jai e Hayden. Então ele os convoca para sua equipe em The King of Fighters 13. E no final deste game, os dois agradecem o Kim pelo aprendizado e dão a entender que estão recuperados. Mas na verdade, eles só queriam se livrar do treinamento do Kim. Kim não pega leve com ninguém mesmo. E ao voltar para a Coreia, ele pega firme no treino com Choi e Shang. Não vai dar não. Que não vai dar, pai. Não vai dar essa porra. Em The King of Fighters 14, ele faz time com Gang Il, que é o presidente da Federação Mundial de Taekwondo. E também, mestre do Kim. Luong, a lutadora sexy que aplica chá com as pernas, completa a Ae Kim. Kim não parece muito confortável com a presença de seu mestre. Porque sua personalidade é completamente oposta à de Kim. Kim fica perguntando várias vezes quando eles vão embora. Mas seu mestre sempre inventa uma desculpa e diz que vai treinar juntamente com ele. Sua voz, desde Fatal Fury, passando por todos os KOFs, até o KOF 11, é do japonês Satoshi Hashimoto. E no 12, 13 e 14, quem dá voz a ele é o ator Kazuhiko Nagata. Kim se esforça bastante pela excelência e justiça em tudo que faz. Seja sua luta ou em sua vida pessoal. É um marido e um pai exemplar. E só pra lembrar, ele é pai do Kim Jae-hon e do Kim Dong-hwan. E tenta passar para seus garotos tudo sobre ser uma pessoa justa e honesta. Ele é profundamente respeitado e admirado por seus conhecidos, por sua honestidade e bravura. E tem muitos amigos entre os personagens de The King of Fighters e Fatal Fury. Mas, como ninguém é perfeito, né? Aparentemente, Kim não consegue lidar muito bem com a bebida. Ou seja, é cachaceiro. E é isso, manos. Espero que tenham gostado da história do mito Kim Kappa. Caso seja a sua primeira vez aqui, mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E também de deixar aquele like, beleza? Para ajudar na divulgação do canal. Meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!